Eu sou Marcelo Carvalho, no vídeo de hoje eu vou falar sobre respostas, perguntas que vocês enviam pelo YouTube, Reddit e também pelo x.com. A primeira pergunta é como fazer uma nuvem de palavras positivas e negativas? Essa pergunta foi feita no vídeo de sentiment analysis usando o pacote CISJ. E eu vou fazer a nuvem de palavras, mas eu vou usar um pacote diferente. Então, só para a gente ficar na mesma página aqui, eu entro no GitHub, Factorial Map, venho aqui no sentiment, vai estar aqui. Então, você pode copiar aqui direto, ou criar um projeto dentro do RStudio e fazer a importação lá, ou vir aqui. Ou fazer um fork, ou vir aqui e copiar também, tanto faz. Então, aqui a gente usou o pacote CISJ. E aqui o texto eu vou usar o mesmo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Chamar os pacotes. Meu texto. E aqui eu vou... Meu texto. Então, quando eu chamo o meu texto aqui, ele chama um vetor, eu vou transformar esse vetor em um tibol. O que é um tibol? O tibol, um data frame em uma tabela do Excel, em uma tabela de banco de dados, seria... Eu poderia dizer que é quase a mesma coisa, só para facilitar. Então, eu vou criar um campo chamado test, e vou colocar meu texto dentro. Meu texto. Então, é isso aqui que saiu, uma tabela com um campo, e aqui chamado o texto, o conteúdo. E agora eu vou usar uma função chamada nest tokens. E vou criar uma coluna chamada word, e vou extrair da coluna texto. Então, eu tirei da texto, coloquei na word, e aqui vai ter as palavras aqui já tokenizadas, já separadinhas. Perfeito? Então, eu vou ver aqui, data, texto. Agora, o que eu vou fazer? Tem muitas palavras aqui, ó, of, de, que não são importantes para análise que a gente vai fazer. Então, se eu, por exemplo, eu for trabalhar com um modelo grande, assim, tipo, lhama, tipo, dpt, tipo, palm, eles utilizam essas stop words, essas palavras, porque eles fazem uma transformação. Mas aqui é uma análise bastante simples, então a gente não vai usar. Então, para isso, eu vou chamar um dado aqui, chamar de stop words. Então, eu vou pegar stop words, e vou dar um slice sample, e vou colocar aqui, ó, 10 registros. Ele vai trazer aqui, ó, it doesn't get, so things can't, those began. São palavras que não são importantes para análise que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dados aqui, data, texto, e vou fazer um anti-join stop words by, pelo campo words. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando, olha, extraia tudo que tiver dentro dos stop words do meu texto. Basicamente é isso. E aqui eu vou colocar o nome de tidy, como eu já fiz uma limpeza, eu vou colocar tidy test. Então, se a gente pegar aqui, ó, o texto original, 629, e o texto limpo, 260. Então, já reduziu bastante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a... Eu vou colocar esse tidy test, e vou fazer a análise de sentimentos. Então, eu vou pegar o inner join, e vou pegar get sentiments, usando o quê? Usando a engine nrc, e agora eu vou contar count words sentiment, e aqui eu vou dar um sort what to. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei a análise de sentimentos, e coloquei uma... Como é que eu posso... Uma ordem, né? Uma ordenação aqui do maior para o menor, na contagem. Então, agora eu venho... Vou fazer um reshape aqui, ó. Então, reshape, reshape to, e vou colocar a casta, é esse mesmo. E vou colocar word sentiment value var, eu vou colocar n, que ele vai... É como se fosse o... Isso aqui, ó, é a linha, essa aqui é a coluna, e essa aqui vai ser o valor. E aqui vai ser o valor se for nulo. Então, aqui, ó, coluna é o sentimento, anger, anticipation, disgust, fear, joy, negative, positive, sadness, surprise, and trust. E aqui vai ser a palavra associada, tá? Bom, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, data plot. Que eu vou usar para plotar o gráfico. E o pacote que eu vou usar agora é o word cloud. Opa! Word cloud, comparison cloud. Vou fazer a comparação, só que daí eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Data plot. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é a seis e a sete. Eu vou usar esses dois aqui, ó. Então, eu vou colocar data plot. Colocar a coluna seis e a sete. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o max word, eu vou colocar no máximo cem. Então, ele já vai trazer ali para a gente. O negativo e o positivo. Então, você já tem aqui o positivo dentro daquele texto, obviamente. E o negativo aqui dentro do texto. Do ponto de vista de análise de sentimento. Então, eu posso fazer outras. Tiny text. Eu posso fazer várias coisas. Vamos pegar word cloud. Se eu pegar sem o... Eu posso também fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Um, quatro, seis, sete. Vamos usar mais aqui. Então, ele vai aumentar, ó. Vai pegar para cada... Cada sentimento que eu tiver aqui, ele vai separar. Mas daí eu teria que tirar isso aqui, que não faz muito sentido, né? Então, eu acho que... Esse seis e sete aqui talvez seria o ideal. Ah, ok. Perfeito. Então, acho que é isso que eu queria falar. Vídeo, vídeo curto. Eu acho que eu vou fazer uma sequência de vídeos curtos, assim. Porque tem muita pergunta, né? E às vezes, eu não consigo descrever. Eu não teria como colocar tudo isso aqui numa descrição, numa resposta. Então, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.